Brasileada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegro. Vídeo rapidinho, só pra gente bater um papo, trocar uma ideia, porque o canal foi criado pra isso. O torcedor botafoguense, bater papo, trocar ideia, interagir, você fala daí, eu falo daqui. Nos comentários a gente debate, porque isso é saudável. Galera, e o seguinte, se você quiser ampliar esse contato com o canal Raiz Alvinegro, é só você colocar aqui embaixo, nos comentários, o número do seu telefone, que eu vou te mandar o link pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp tá bombando, tá show de bola, o grupo tá muito maneiro, muita trocação de ideia, bate papo, informação daqui, informação de lá. Você pode pegar informação de outros grupos, jogar no canal Raiz Alvinegro, pode pegar vídeos de YouTube, jogar no canal lá, não tem problema nenhum. Foi um canal criado pra gente bater papo, trocar ideia. Se quiser entrar, deixa o seu telefone nos comentários que eu te mandarei o link. Galera, hoje tem um jogo importantíssimo pro Botafogo, Corinthians e Botafogo lá em São Paulo. E o que acontece? Uma informação importante é que pagaram um mês de salários ontem lá no Botafogo. Isso é importantíssimo porque o quê? A onda de pinga, não seca. Se pingou, não secou, meu irmão. A onda de pinga tá sempre úmido. E pingou um dinheiro na conta dos jogadores. Isso pode mudar o astral, isso pode mudar a disposição, isso pode mudar a vontade, isso pode mudar a garra, isso pode dar mais força pros jogadores entrarem em campo e fazer uma ótima, uma boa partida contra o Corinthians. E eu estou acreditando na vitória hoje. Estou acreditando na vitória do Botafogo. Até porque o Corinthians, apesar da vitória contra o Goiás, que o Goiás é um cachorrinho morto, ó, os caras estão com três meses de salário atrasado, se eu não me engano. Os caras também estão vivendo essa dificuldade nas questões salariais. Então, o Botafogo tem tudo pra poder fazer um bom jogo, correr atrás desses três pontos, voltar aqui pro Rio de Janeiro com três pontos embaixo do braço, que será importantíssimo, principalmente pra gente dar um salto ali na tabela, sair de perto dessa zona complicada que a gente se encontra agora nesse momento. O Luiz Henrique está fora da partida, o Pedro Raul está fora da partida. Segundo informações, foram lesões, né? Estão fora por lesões. Eu não acredito, sinceramente. Eu não acredito. Eu acredito que eles foram pro banco, ou foram sacados do time, e pra poder não falar que foi sacado, pra poder não falar que pegou um banquinho, é... Aí a galera fala que é lesão. Não, tá lesionado, então vai ficar fora do jogo. Na verdade, Luiz Henrique e Pedro Raul já estavam merecendo o banco há um bom tempinho, né, galera? Vamos ser sinceros. Luiz Henrique não tem jogado nada. O último bom jogo do Luiz Henrique foi aquele contra o Atlético Mineiro. Contra o Flamengo, ele já foi muito bem marcado e não conseguiu jogar. Pedro Raul está jogando abaixo há muito tempo. Todos aqui concordam, a maioria da torcida do Botafogo concorda que o Pedro Raul deveria ter sido reserva contra o Coritiba. Ou então não deveria ter voltado nem pro segundo tempo contra o Coritiba. E o Paulo Otuori manteve ali o Pedro Raul até o final do jogo, contrariando grande parte da torcida do Botafogo que queria o Matheus Babi como titular. E hoje o Matheus Babi começa, que o Matheus Babi aproveite mais uma vez essa oportunidade, até porque o Matheus Babi, ele está aproveitando as oportunidades. Matheus Babi, cara, tem sido um dos principais jogadores do Botafogo. O moleque está correndo, o moleque está brigando, o moleque está disputando, o moleque está indo atrás. O moleque não está de bobeira. Que hoje ele realmente jogue bem e ajude a nossa equipe a conseguir mais essa vitória. Estou contando com a vitória, estou acreditando muito na vitória, estou confiante que o Botafogo vai fazer um bom jogo hoje e a gente vai sair lá de São Paulo com três pontos na bagagem, galera. Estou acreditando muito nisso. Essa questão salarial, na minha opinião, é o que mais está mexendo com os jogadores. O que está atrapalhando esse início de campeonato brasileiro do Botafogo. Tem duas questões aí, na minha opinião, que são as que atrapalham mais o Botafogo nessas questões, nessa questão aí do começo do campeonato brasileiro. A primeira é o VAR. A segunda são os salários, tá? O VAR prejudicou muito o Botafogo, tirou aí no mínimo uns sete pontos do Botafogo. Sete, oito pontos. Pode ter tirado até mais, no mínimo, no mínimo. Na minha opinião, no mínimo, ele tirou seis pontos do Botafogo. No mínimo, no mínimo. E se a gente for olhar direitinho, pode ter tirado mais. E a questão dos salários atrasados, que desmotiva qualquer um. Ninguém trabalha feliz, ninguém trabalha contente, com a questão salarial. Pingou um dinheiro, e isso pode mudar o astral, pode mudar a vontade e a disposição, como eu já falei, lá dentro do Botafogo. Que hoje a gente possa realmente comemorar uma vitória, ter um domingo tranquilo, porque a gente vence hoje, no sábado. Amanhã a gente tem um domingo tranquilão. Vamos acompanhar aí os outros jogos da rodada, sabendo que a gente já venceu. Rapaziada, videozinho de sábado, rapidinho, só para trocar uma ideia. Já estou partindo para a batalha. À noite, eu estou em casa para poder ver o jogo e bater papo lá no nosso grupo do WhatsApp. O grupo está bombando, o grupo está show de bola. Mais uma vez, quer entrar no nosso grupo? Quer estreitar mais esse laço com o canal Raiz Alvinegra? Deixe o seu telefone aqui nos comentários, que eu vou te adicionar lá no grupo Raiz Alvinegra, o grupo do nosso bate-papo lá para trocar ideia. Lá no WhatsApp está show de bola. Bom sábado para geral. Fui. Valeu, rapaziada. E aí Tchau.